Socorro Nery segue liderando todas as pesquisas. Na pesquisa da Data Control, amplia ainda mais a sua vantagem e já está seis pontos à frente de seus adversários. Os números comprovam. Rio Branco está dando uma aula na educação. Como educadora há 37 anos, meu compromisso é fazer a educação de Rio Branco avançar. Em 2019, doamos material escolar para todos os nossos alunos. Investimos na formação continuada dos professores, melhoramos a infraestrutura das escolas, reforçamos a merenda escolar e, na pandemia, doamos mais de 30 mil kits de merenda. Além disso, equiparamos os vencimentos básicos dos professores do município aos da rede estadual e concedemos adicional de insalubridade para as merendeiras. Em apenas dois anos já mostrou muito trabalho, em quatro anos fará muito mais. Socorro Nery é competente, trabalha sério e sabe o que faz. Para Socorro Nery, o caminho que conduz ao sucesso da educação é cuidar de quem educa. Ampliamos os benefícios aos nossos servidores. A gratificação de incentivo à aprendizagem se tornou permanente. Além disso, concedemos uma bonificação mais justa ao diretor e coordenador escolar. Hoje, temos o orgulho de ser a primeira capital do país com 100% dos professores efetivos. A importância do plano de carreira na vida do professor é a estabilidade, a segurança, na perspectiva de dias melhores. Para os próximos quatro anos, iremos criar o programa Aluno Conectado com doação de computadores para professores e alunos. Garantir a segunda refeição no programa de alimentação escolar. Vamos ampliar vagas em creches, criar o centro de formação para profissionais da educação. Como mãe, é essa educação que eu quero para o meu filho e para a nossa Rio Branco. Por isso, meu voto é 40. Socorro Nery, a minha prefeita. Sei que há muito a ser feito. Por isso, peço o seu voto para continuar trabalhando e somando esforços com o governador Gladysson Cameli. Juntos, vamos construir uma Rio Branco ainda melhor. Eu sou Socorro Nery e quero ser a sua prefeita.